Bora da sequência do nosso vídeo de hoje para falar sobre a mais nova contratação do Goiás para o seu elenco sub-17 que é o zagueirão Davi Portes, ele que tem 17 anos de idade e nasceu em 2005 para a disputa da Taça Mané Garrincha que é uma competição utilizando mais os garotos sub-17, o Davi que estava definindo a equipe do Santos nessa temporada de 2022 principalmente na disputa do Campeonato Paulista. Chega no Goiás agora gratuitamente após encerrar o seu contrato na equipe de São Paulo, perdão, de Santos, de São Paulo no estado, melhor dizendo, e assina com o Goiás por três temporadas esse zagueiro que vinha já sendo observado pela diretoria esmeralgina. O técnico do sub-17 é o Mário Henrique que foi técnico também do Cruzeiro e o principal ali no sub-20 nessa questão de ordem das categorias de base é o Célio Lúcio, aquele mesmo ex-zagueirão também da equipe do Cruzeiro, inclusive que vai ser o técnico do Goiás nessas primeiras fases da Copa Verde. Então o Goiás já reforçando dentro do seu elenco essa grande reformulação nas suas categorias de base, tanto no sub-15, sub-17 e também no sub-20 para ter uma melhor leva de jogadores e por que não fazer uma boa disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior que já acontece basicamente em janeiro então meio que a temporada das categorias de base é um pouquinho diferente por conta que ela só termina em janeiro com a disputa da principal competição que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior e também o Goiás possivelmente é só o Goiás não ser rebaixado nesse ano de 2022 para ele disputar no ano que vem o Campeonato Brasileiro Sub-20 que é algo muito importante. Para o Goiás não conseguir essa classificação ele teria que ser rebaixado para a Série B e também o Vasco da Gama ser campeão da segunda divisão. Então algo quase que improvável, muito difícil o Vasco ganhar a Série B e quase que dessa mesma forma o Goiás vai se encaminhando também para ficar na primeira divisão então a tendência é que o Goiás volte sim a participar dos torneios sub-20 que é fundamental para as categorias de base esmeraldina então fechando aí com o zagueirão, o Davi Portes, 2005, o seu ano de nascimento, chega aí para compor a zaga esquerda ele que é um zagueirão bem alto, perna esquerda também, boa saída de bola O Goiás que nessa semana venceu o seu jogo na Taça Mané Garrincha Sub-17 contra a equipe da Paracidense 3x2 no CT Edmo Pinheiro e a próxima partida está marcada para a próxima terça-feira, dia 6 de setembro, às 3h30 também dentro de casa diante a equipe do Bela Vista. Quero saber sua opinião sobre essa reformulação das categorias de base ao Viverde e também a chegada desse mais novo jogador assinando com um contrato longo em definitivo com o Verdão até dezembro de 2025 E aí